A relatora do episódio do dinheiro na bolsa da deputada Euridys Brito deve apontar contradições da parlamentar. Euridys Brito ontem exigiu tratamento de excelência, hoje não precisa mais porque ela foi afastada por ordem da justiça e entrou no diário oficial de hoje da Câmara. A deputada Euridys Brito ainda não foi notificada da decisão judicial que a afastou do mandato. Mas a Câmara Legislativa foi e publicou o afastamento da parlamentar e a convocação do suplente Roberto Lucena, do Partido da República. É a terceira vez que Roberto Lucena assume o mandato nesta legislatura. Médico, ele é irmão de Gilberto Lucena, dono da Linknet, que aparece nessas imagens reclamando do alto valor da propina cobrada por integrantes do suposto esquema de corrupção no governo Arruda. É duro mais do que quatro, assim. Segundo a investigação da Polícia Federal, era essa propina que abastecia a suposta mesada dos parlamentares. Entre os beneficiados, estaria a deputada Euridys Brito, que nesta imagem recebe dinheiro de Duval Barbosa e guarda na bolsa, o que ela prefere chamar de pegadinha. Aquilo foi uma pegadinha, como vocês chamam nos programas de televisão. Deve ter sido uma vendeta. Quer dizer, mandou fazer, não me pagou. Eu insisti cobrando, mandou pagar e diz assim, mas filma. Sem eu realmente saber. Euridys quer desqualificar as imagens alegando que, por elas serem de 2006, não fazem parte da investigação da Polícia Federal, que compreende o período de 2007 a 2010. Mas a relatora tem um laudo que atesta que a gravação faz parte do inquérito que apura o suposto mensalão do Democratas de Brasília. Outro detalhe que a defesa de Euridys Brito aponta e é questionado pela relatora é quanto ao destino do dinheiro recebido. Euridys diz que foi para pagar jantares a mando de Joaquim Roriz. Mas, de acordo com documentos apresentados pela relatora, na época os dois estavam rompidos. Euridys Brito também alegou que esteve em dois desses jantares no mesmo dia. As testemunhas dela disseram que os eventos em Sobradinho e Taguatinga ocorreram no mesmo horário, o que, para a relatora, mostra uma contradição evidente. Foi uma pegadinha que a pegou. Roberto Lucena alega que não tem nada a ver com a LinkNet nem com o irmão dele, que é dono da empresa, Gilberto Lucena.